De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 28 minutos. E a gente vai trazer notícias da justiça. A justiça do Amazonas condenou os irmãos Carlos e Fausto Souza a 15 anos de prisão por associação para o tráfico de drogas. Quem traz os detalhes é o repórter Alexi Costa. Os dois já atuaram em cargos políticos aqui no Amazonas e também devem pagar multas individuais que podem ultrapassar R$ 55 mil. Carlos Souza é ex-vice-prefeito aqui de Manaus e também ex-deputado federal. O irmão dele, Fausto Souza, atuou como vereador e deputado estadual. A condenação dos dois irmãos foi anunciada em sentença assinada nesta terça-feira pela juíza Rosália Guimarães Sarmento. Outros quatro nomes são citados nesta sentença. São eles três policiais militares e um ex-PM. Todos esses acusados encontram-se em liberdade e devem permanecer assim até o término do trânsito em julgado. Até então, as penas, de acordo com a sentença, que foram aplicadas aos dois irmãos, devem ser cumpridas em regime fechado. Volto com você. E os irmãos Carlos e Fausto Souza vão recorrer da decisão. A informação foi confirmada pela irmã deles, Marlúcia Souza. Os irmãos são conhecidos no mundo da política e também por apresentarem programas policiais na televisão. É isso aí, Márcio. E mais uma ação do justiceiro. Um homem morreu depois de tentar assaltar pessoas em um ponto de ônibus na zona centro-sul aqui de Manaus. Um justiceiro acabou percebendo a ação e atirou contra ele. Já na zona oeste de Manaus, um vendedor de churrasco acabou sendo executado a tiros. Esta mulher relembra emocionada o momento de terror vivido horas antes na zona leste de Manaus. Esse vagabundo aí fez isso. Foi esse mesmo? Foi esse mesmo. E assaltou ou foi isso? Foi. Como é que ele foi? Ele disse assim, é um assalto. Passa, passa, passa. Eu disse, eu não vou passar meu celular. Aí ele disse assim, eu vou te matar, essa vagabunda. Eu digo, é, eu sou vagabunda, né? Cuidado com vagabundo, que você não vai ter a resposta. O corpo de bruxos no chão é de um rapaz ainda não identificado. Ele morreu na rua Marquês de Quixeramobim, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Ele era suspeito de assalto. Segundo testemunhas, uma dupla praticava arrastão neste ponto de ônibus quando a ação foi percebida por um justiceiro que atirou várias vezes contra um dos criminosos. Já o segundo conseguiu fugir, utilizando uma motocicleta. Com o bandido morto, a polícia encontrou dois celulares roubados e um revólver calibre 22. Nós vamos coletar mais informações aqui com possíveis testemunhas, ver se tem câmera, para a gente poder chegar no autor do crime e a situação, todas as circunstâncias envolvendo o crime. No São Raimundo, um vendedor de churrasco foi executado a tiros enquanto trabalhava nesta banca montada na rua Rio Branco. Dois homens em um veículo são suspeitos do crime. A vítima foi identificada como Sérgio Luiz Rodrigues de Lima, de 49 anos. Ele ainda chegou a ser levado a esta unidade de saúde do bairro, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia busca identificar os autores e descobrir a motivação do crime. Um policial militar aposentado que não teve o nome divulgado foi preso em Petrópolis, Zona Sul de Manaus, suspeito de agiotagem, extorsão e ameaça. Segundo a polícia, o homem praticava o crime há 30 anos. Ele emprestava dinheiro e mandava outras pessoas fazerem a cobrança, sempre com ameaças. Na casa dele, os policiais encontraram ainda mais de 400 cartões, entre eles do Bolsa Família. Além de 10 celulares, uma contadora de cédulas, duas pistolas e munição. O policial está preso. E a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram nesta quarta-feira a Operação Ojuara para desarticular uma organização criminosa que cometia crimes ambientais, além de lavagem de dinheiro e também corrupção. 13 pessoas foram presas na manhã de ontem, quarta-feira, dia 8, durante a Operação Ojuara da Polícia Federal. Entre os envolvidos está o ex-superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis no Acre, Carlos Francisco Augusto Gadelha. Deflagrado pela Polícia Federal a Operação Ojuara, aqui no estado do Acre estão sendo investigados cerca de 18 pessoas, dentre eles o superintendente do meio ambiente e também policiais lotados no município de Boca do Acre, estado do Amazonas. Também estão sendo investigados vários pecuaristas. A investigação continua e novos números poderão ser registrados nas próximas horas. Antes do fechamento desta reportagem, a Polícia Federal informou que estavam presas 13 pessoas, ou seja, ainda faltam ser cumpridos cinco mandados de prisão. Entre as prisões estão quatro policiais militares de Boca do Acre, cinco pessoas do Ibama no Acre e mais quatro fazendeiros do Amazonas. O delegado da Polícia Federal, que coordenou a Operação Vito Negrais, informou que alguns suspeitos ainda estão sendo procurados pela polícia. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, o ex-superintendente do Ibama e mais quatro servidores do órgão são suspeitos de corrupção e de facilitar crimes ambientais para beneficiar fazendeiros de Boca do Acre e Lábrea, no Amazonas. O procurador-geral da República do Amazonas, Rafael Rocha, disse que foi feito o pedido para que os servidores sejam afastados de suas funções. Tem determinados servidores que são suspeitos de praticarem crimes, de praticarem irregularidades administrativas e por conta disso esses servidores estão sendo, em primeiro lugar, afastados do exercício das funções públicas e também presos, e porque o afastamento acumulado com a prisão. Negrais conta que a quadrilha funcionava em função do desmate ilegal para a criação de gato e também arrendamento de terras. Ele explicou que dentro do grupo tinham pessoas destinadas para manter o esquema. Segundo a Polícia Federal, os servidores do Ibama multavam laranjas e também vazavam informações privilegiadas sobre operações específicas na região. As investigações identificaram uma organização criminosa que atua basicamente em núcleos. o núcleo dos desmatadores praticavam os crimes ambientais. Em relação aos servidores do Ibama, que estão vinculados ao núcleo de fiscalização, eles atuavam de uma forma a beneficiar os desmatadores e não responsabilizá-los por desmatamentos cometidos na floresta amazônica e de algumas formas. No meio do grupo, havia também o núcleo de operadores que mediavam o esquema entre os fazendeiros e os servidores federais, com o pagamento de propina, segundo a Polícia. Com modos operantes variados. Então, a gente identificou, por exemplo, a atuação por infrações ambientais em nome de laranjas, grandes desmatamentos cometidos por fazendeiros. Em alguns casos, foram registrados em nome de pessoas que não tinham condições de fazer esses desmatamentos. Os laranjas, né? Exato, os laranjas. Peões, pessoas de baixa renda, enfim. Atuavam também vazando operações antes de serem deflagradas, operações do próprio Ibama, de fiscalização ambiental. inserindo erros propositais em autos de infração para futuramente anulá-los, seja administrativamente, seja em tentativas perante a justiça e outros modos operantes que a gente identificou também. É importante ressaltar, como foi dito na coletiva, que são fatos relacionados a alguns servidores do Ibama. A Polícia Federal e as investigações, elas focaram nos fatos e esses fatos envolviam alguns servidores. Então, a atuação do Ibama num todo não está sob investigação da Polícia Federal. São apenas servidores que se envolveram nos fatos. Os servidores estes que agora estão presos e vão cumprir, vão pagar a responsabilidade porque vazavam informações nesse crime que era cometido há anos. Há anos que vinham sendo destruídos com desmatamentos à floresta por causa dessas pessoas que não tinham responsabilidade com a função pública. Vamos voltar aqui para a cidade, vamos trazer informações agora lá do centro da cidade com a Meia Chapiama, que agora há pouco trouxe informações, trouxe imagem lá da 10 de julho e agora vai trazer as notícias de polícia. Olá, Meia Chapiama, um bom dia para você. Bom dia, Márcia, bom dia, Juliano, bom dia a todos que acompanham o 6 Horas Notícias. Eu trago as ocorrências policiais porque o Rodrigo da Silva teve o mandado de prisão cumprido. Ele é suspeito de esfaquear a enteada de 17 anos no último dia 7 de abril. Desde então, ele estava foragido. E ontem, quando ele foi atualizar a tornozeleira eletrônica, foi dada a voz de prisão. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Mulher no bairro do Parque 10, na zona sul de Manaus, onde ele ficou preso. E uma dupla foi presa no bairro Gustavo Nascimento, na zona leste de Manaus, suspeita de tráfico de drogas. Os policiais militares receberam uma denúncia de que um foragido estaria traficando junto com a sua esposa. Quando os PM chegaram no local, eles encontraram entorpecentes com esse casal. Eles confessaram à polícia que lá na residência deles haviam mais drogas. Quando a equipe de policiais chegou no local, eles encontraram mais entorpecentes. Esse casal foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, lá na cidade nova, zona norte de Manaus, onde eles foram indiciados pelo crime de tráfico de drogas. E um venezuelano foi preso no aeroporto internacional de Manaus com aproximadamente 1,5 kg de drogas e mais 35 cápsulas de cocaína que estavam escondidas no corpo e no estômago do venezuelano. Ele confessou à polícia que o destino desse material seria o Panamá e que receberia 20 mil dólares pelo transporte dos entorpecentes. Ele foi encaminhado para um hospital para expelir as cocaínas. E ontem nós fizemos a matéria sobre 11 kg que foram apreendidos de drogas lá no porto de Manaus com um homem dentro de uma embarcação. Ele vinha do município de Iquari quando a polícia fez a apreensão de 11 tabletes de maconha do tipo scan, que acompanhe na nossa reportagem. Raime da Silva Simões, de 25 anos, foi preso na tarde desta terça-feira no porto de Manaus, no centro da cidade. Na bagagem e na cintura do suspeito, a polícia encontrou 11 tabletes de maconha do tipo scan e uma arma do tipo pistola. Ele vinha de Iquari e deveria entregar a droga na capital. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois que os policiais receberam uma denúncia anônima através do 181. O suspeito teria recebido essa arma de fogo para se proteger caso alguém tentasse tomar os entorpecentes. Ele não quis dizer quem receberia essa droga, mas a polícia já está tentando localizar os autores. Nós recebemos a denúncia anônima logo pela manhã e em conferência a equipe de investigação do DRCO se deslocou até a Manaus Moderna, onde em conferência aos passageiros da lancha a noiva. Nós conseguimos localizar o nacional descrito na denúncia. O suspeito não tem passagens pela polícia e disse que receberia uma quantia em dinheiro não informada pelo transporte da droga. Raime foi indiciado por tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo e vai passar por uma audiência de custódia. Márcia e Juliano, essas foram as ocorrências policiais de hoje e daqui a pouquinho eu trago mais informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Meisha Piyama. E o Juliano Couto vai trazer outras notícias, dessa vez, no interior do Estado. É, Juliano. É isso mesmo, Márcia. Infelizmente, essa situação de tráfico de drogas, de briga de facções criminosas, não está acontecendo só aqui na nossa capital, não. O interior do Estado, praticamente todo, está passando por esse problema. A gente vai conferir agora nas notícias do interior do Estado. Vamos às informações de Manacapuru. Um homem foi assassinado na noite desta quarta-feira, na rua Borba, no bairro da União. Segundo testemunhas, dois homens chegaram no local em uma motocicleta e, após atirar contra a vítima, fugiram do local. Cápsulas de espingarda foram encontradas no local do crime. Esse é o quarto homicídio nos últimos três dias em Manacapuru. Os moradores da Princesinha dos Solimões estão assustados com tamanha violência no município. As chamadas policiais aumentaram nos últimos dias. Ainda em Manacapuru, o detento do regime semiaberto Linderson Costa da Silva, de 23 anos, conhecido no município como Chimbinha, e Cleiciano Palheta dos Santos, de 24 anos, vulgo Neguinho, foram mortos a tiros na rua Anísio Jobim, no bairro Terra Preta, no município de Manacapuru. A polícia investiga o caso e a principal linha de investigação é de que se trata de um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. Em Coari, reforços policiais foram enviados à cidade para intensificar as operações realizadas no município contra o narcotráfico e o crime organizado. A cidade está um caos devido à guerra de facções criminosas e disputas por territórios de piratas dos rios. Um confronto assustou moradores, teve tiroteio na comunidade Bairro Alto. Nenhum policial militar ficou ferido. No final da manhã, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, embarcou para a cidade com policiais da Companhia de Operações Especiais, o COI, e do Grupo de Força Especial de Resgate e Assalto, o FERA, da Polícia Civil. Um homem suspeito de ser pirata de rio foi preso, com armas e drogas. Outro homem que atirou contra policiais em uma área de mata, utilizada para assaltar embarcações, foi morto. Com ele, havia uma pistola de calibre .45, de uso restrito e três munições intactas. Agora, Novo Aripuanã. Na manhã de segunda-feira, um helicóptero decolou de Novo Aripuanã, no sul do Amazonas, distante de Manaus, a 252 quilômetros, levando quatro pessoas, sendo piloto e três passageiros. O voo seria para uma pousada no rio Acari, mas não chegou ao destino. A Defesa Civil de Novo Aripuanã já acionou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Estado. Que situação é essa aí que a gente está tendo, né, lá nesse município? O helicóptero até agora não foi encontrado. Vamos esperar que o pior não possa acontecer. E olha só, agora a gente vai numa situação complicada também, porque em São Sebastião do Atomã, uma briga acabou acontecendo na orla lá do município de São Sebastião do Atomã. Essa briga acabou resistindo na morte de um jovem. Segundo informações, o jovem teria tentado sair do tráfico de drogas e acabou sendo esfaqueado por ex-comparsas que não queriam que ele saísse dessa vida. E a gente tem esses vídeos aí, onde a gente acabou recebendo agora pela manhã, lá dos moradores do município. E aí nesses vídeos a gente ficou bem chocado aqui na produção, viu? Porque tem gente correndo, desesperada, teve tiroteio, teve gente correndo com faca. E de acordo com as informações, lá em Oatomã a gente também tem essa situação em relação ao tráfico de drogas, onde muitos jovens, quando querem sair dessa situação, acabam sendo penalizados aí por aqueles que não querem que eles deixem essa vida das drogas. E não só Oatomã, mas vários municípios do Amazonas estão passando por essa situação. Essa daí é a praça principal lá da comunidade, lá do município, onde hoje pela manhã e durante a madrugada os moradores viveram momentos de terror, com briga de facções criminosas, né? E onde acabou aí, esse jovem acabou sendo morto, tentando sair dessa vida, mas infelizmente acabou perdendo a vida. A gente tem informações também lá de Coari, onde ainda continua essa grande investigação, essa grande operação policial, onde outras pessoas devem ser presas nas próximas horas. Agora a gente vai para o presidente Figueiredo, continuando com o giro de notícias, porque o vereador que teve o cargo extinto, ele voltou a ocupar a vaga na Câmara do município depois de uma liminar. Ele havia sido denunciado pelo suplente dele por acúmulo de cargos públicos. O vereador Marcos Nascimento, que teve o cargo cassado no final do mês passado, reassumiu o parlamento após entrar com uma liminar. Tive um mandato extinto, sem nenhum fundamento legal, sem base constitucional, sem base na Constituição do Estado, sem base no Estatuto do Servidor Público, sem base nenhuma, e ainda não estando presente, não tendo direito à defesa, não tendo a soberania do plenário, o voto do plenário. Segundo o vereador, o pedido de cassação feito pela presidência da Câmara não havia fundamentos, além de não ter o consentimento dos demais vereadores. Com a decisão monocrática do presidente, de forma mais coreana do norte possível, é lamentável, é lamentável. É uma aberração, um atropelamento a todas as normas legais, uma aberração jurídica, uma aberração legislativa, que eu só lamento que chegue no estágio em que a compreensão humana chega a este nível. O presidente da Câmara explicou que havia uma denúncia contra o parlamentar e que o caso foi apurado, por isso tomou a decisão. Fui levado a tomar essa decisão, tendo em vista que o Decreto-Lei 201, no seu artigo 8º, parágrafo 2º, ele prescreve que se o presidente não fizer, assume toda a responsabilidade, e aí o suplente pode requerer extinção via judicial, e se conseguindo, o presidente perde o mandato, perde o cargo da mesa, e fica impossibilitado de concorrer a um novo cargo. Então, na realidade, eu tive que cumprir meu dever sobre a pena de ser taxado de omisso. Marcos Nascimento havia sido denunciado pelo suplente Jerry Alves em 2017. Na denúncia, Jerry alegava que o parlamentar recebia da extinta emater desde 1995 sem aparecer no órgão. Entramos em contato com o suplente, que chegou a participar de uma sessão na Câmara. Ele disse que já entrou com o pedido de desembargo e que está aguardando o manifesto por parte do Judiciário. Um grande abraço aí, todo mundo, de Presidente Figueiredo, a terra das cachoeiras, porque agora a gente vai mudar um pouquinho, indo lá para Parintins, a terra do Boibumbá, onde o Tadeu de Souza vai trazer informações sobre a abertura do Festival Folclórico de Parintins. Aqui na tela. Bom dia, bom dia a você em casa, bom dia parintinenses, que estão aguardando as primeiras informações aqui da ilha Tupinabarana. Estamos chegando com a seguinte informação. O 54º Festival Folclórico de Parintins será aberto no dia 21 de junho. É o primeiro momento com a primeira parte, com o primeiro grupo do festival, que são as quadrilhas e danças. A abertura oficial do 54º Festival Folclórico de Parintins será no dia 21 de junho, com a abertura da disputa das quadrilhas, danças e bombais mirins. O evento continuará sendo realizado no lado azul da Praça dos Bois, centro de Parintins. Dia 21 seria a abertura do festival, por conta de que 28, 29 e 30 é a data dentro do bombódromo para o Festival dos Bois. Era esse o nosso destaque aqui de Parintins. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu de Souza. A gente encerra aqui o giro de notícias do interior do estado, Marça das Maras. Sim, a gente encerra, mas vamos passar o bloco. Mas antes disso, a gente quer dizer para você que a promoção do Dia das Mães continua. Faz aquela foto bonita com você, com a gente aqui no fundo. Dessa promoção a gente precisa estar no ar para você poder participar da promoção, que é um dia de beleza lá na Carol Build Center para a sua mamãe. É isso aí. A gente agora vai para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente tira outra foto para você mandar para cá e participar dessa bela promoção. E a gente vai para um intervalo com imagens do nosso Teatro Amazonas, onde acontece o Festival de Ópera aqui do estado. A gente está trazendo imagens para você, Festival de Ópera em cartaz. E essas são as imagens ao vivo que você acompanha com a participação de Meia Chapiama, que daqui a pouquinho traz outras notícias para a gente. Já já a gente está de volta.